Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde, Tia Ju, boa tarde, Célia, boa tarde, Alexandre. Deputada Tânia Rodrigues, deputada Marta Rocha, deputado Luiz, deputado Carlos Mink, deputado meu irmão Samuel Malafaia, deputado Valdeque, deputado Bruno Dauari, deputado Márcio Canella. Vamos à pauta. Anuncio sessão ordinária do dia 13 de abril de 2022, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 5.375 de 2022, de autoria dos deputados Alexandre Freitas e Luiz Paulo, que altera a lei estadual 7.174, de 28 de dezembro de 2015, com os seguintes pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade, deputação, contudo da arrecadação estadual, fiscalização dos tribunos estaduais, favorável, e de orçamento, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Márcio Pacheco e Márcio Pacheco. Peneno de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de tributação e de orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Márcio, você está online? É o primeiro projeto. Daqui a pouco. Ah, está. Entra aí. Deputado Márcio Pacheco. Ele é o autor. Está aqui. Presidência, convido o deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Chico Machado. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Carlos Mink. Eu já estou quase chegando com a minha opinião aqui. Agora sim. Presidente. Parecer é esse aqui. Parecer as emendas de plenário. favorável a emenda número 3, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo e solicitando a forma final de redação. Que a presidência defere. Pela comissão de tributação, agora sim, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente. No mérito, voto favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que adendou ao projeto a emenda número 3 do deputado Rodrigo Amorim, no sentido de que o parcelamento proposto no projeto original pelo deputado Alexandre Freitas, de 36 meses, fosse para 48 meses. Nesse sentido, quanto maior o parcelamento, melhor para o contribuinte, melhor para a arrecadação, senhor presidente. Favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, parecer favorável acompanhando a CCJ. Pareceres emitidos em votação do substitutivo da CCJ. Seus que aprovam, como estão aprovados ao final das pautas. Estão presentes aqui o vereador Alain, vereador Luciano de Iguaba Grande. Sejam bem-vindos, vereadores. Em regime de urgência, em discussão, único projeto de lei 5.647 de 22, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fim de preservação cultural o sambódromo da Marquês de Sapucaí. Dependendo de pareceres as comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Turismo e Assuntos Municipais. Permite parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o nobre deputado Dionísio Lins, que um dia há de se tornar um grande sambista, mas, por hora, ainda é um aprendiz de sambista, ele pretende que o sambódromo, sob a égide da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, se transforme em patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto replica algumas outras projetos que guardam similaridade, mas que eu tenho lá minhas profundas discordâncias. Porque dizer que o sambódromo é patrimônio imaterial, possivelmente a gente está falando em outra vida, que ele ficou imaterial, os nossos espíritos são imateriais, e ele seria imaterial. Porque mais materialidade que tem o sambódromo é impossível. Mas essa é uma discussão que eu venho travando, não somente nesse tema, em outros projetos. Porque imaterial são siglas, são entidades, são valores, movimentos, patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, deputado Dionísio Lins, o samba é imaterial. Agora, onde desfila a escola de samba, que é no sambódromo da Marquês de Sapucaí, é material, não é imaterial. Você está entendendo a contradição? Eu queria, de V. Exª, dois minutinhos para me verificar, no histórico da CCJ, como é que ela está se comportando em relação a isso. Deu para entender o problema? Que é patrícia... Vamos avançar na pauta e ao final voltamos a essa. Presidente, o Sambódromo da Marquês de Sapucaí é a rua em que ele está, mas ele não é o nome do sambódromo. Só para a gente, quando chegar no momento certo, fazer o devido ajuste. Só isso. Anuncio, em terminação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido assim, bem emendado. Projeto de lei 4567-A de 21, de autoridade do deputado Bruno Dauari, que altera a lei 2.407, de 8 de junho de 1995, criou o município de Iguaba Grande para trazer as linhas geodésimas que estabelecem os corretos e legais pontos de georreferenciamento. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Em segunda discussão, a redação do vencido do projeto de lei 4561-A de 18, de autoridade do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção de saúde e a doença de vitíligo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, Em votação, senhores que aprovam, permaneçam. Como estão aprovados, vai autógrafo. Projeto de lei 46... Só para fazer uma menção, se o senhor me permite? Dá um final, por favor, deputado. É bem rapidinho, só para fazer a menção de duas presenças do mandato do vereador Chico Alencar aqui no plenário. Por favor, deputada. Só para fazer menção da presença das duas representações do mandato do Paulo Pinheiro e do vereador Paulo Pinheiro aqui na casa. Ok. Presidente, abstenção no 5.647, por favor. 5.647, abstenção, deputado Alexandre Freitas. Projeto de lei 4635-A de 21, de autoria do deputado Atia Ju, que dispõe sobre a responsabilidade e os condomínios residenciais e comerciais a fixarem nas áreas comuns da circulação de condôminos, cartazes ou placas para divulgação dos canais oficiais de denúncia de violência e negligência contra crianças e adolescentes. em discussão para discutir a deputada Atia Ju. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, venho aqui falar, discutir rapidamente o projeto 4635-A de 2021. E antes, eu sei que vossa excelência já fez referência ao nome dos vereadores de Iguaba Grande, o vereador Luciano e o vereador Alain. Sejam muito bem-vindos a esse parlamento, sempre muito bem-vindos os representantes do deputado aí já anunciado, do vereador anunciado também. Mas, senhor presidente, o que trata o projeto 4635-A de 21 dispõe sobre a responsabilidade de os condomínios residenciais e comerciais a fixarem nas áreas comuns e circulação de condomínios, cartazes ou placas para divulgação dos canais oficiais de denúncia de violência e negligência contra criança e adolescente. Nós temos visto aí um crescente número de violência contra criança e adolescente. Na pandemia, esses números deram um salto assustador. E muitas são as pessoas que desconhecem até mesmo que essas denúncias podem ser feitas de forma anônima. Muita gente até vê, presencia e escuta, mas não denuncia, deputado Valdeck. Nossas crianças têm sido vítimas de abuso, de negligência e de violência sexual. E muito me assusta quando a gente vê e percebe o silêncio da sociedade como um todo com relação a esse tipo de violência contra indivíduos totalmente vulneráveis. Criança é 100% vulnerável. Nós sabemos que as pessoas até querem, mas têm medo, até pensam, mas não fazem. Enquanto isso, as nossas crianças e adolescentes continuam sendo vitimadas. Nós vimos aí agora esse fato lastimável, lamentável, doloroso, penoso, que é o caso Gabriel Monteiro. Eu recebi um vídeo, deputada Renata Souza, desse indivíduo acariciando, aliciando, beijando uma criança de 10 anos. Isso é um fato de uma pessoa pública, nojento, deputado Carlos Mink, ascleroso, que causa uma indignação profunda na nossa natureza. Não é possível a gente continuar admitindo na nossa sociedade indivíduos com essa postura, como é o caso desse rapaz. Você me concede um rápido... Concedo que, com certeza, a justiça vai agir como tem que agir. Deputado Carlos Mink, uma parte. Deputada Tia Ju, primeiro eu queria lhe parabenizar pelo projeto. Vossa Excelência sabe que eu sou do cúmprase, do cúmprase. E Vossa Excelência faz muito bem em criar um mecanismo para que os condomínios, os moradores, as pessoas, saibam que existem leis sobre esse assunto, que isso é um crime e que eles têm que denunciar. Quem não denuncia está se acompliciando, está consentindo, está quase que, por via da omissão, incentivando. Então, muito bom, eu considero isso algo muito sério, que é levar a questão do parlamento e da lei para o cidadão que está morando lá, na sua casa, no condomínio, dizer que você também tem uma responsabilidade. Não vai ficar esperando que o judiciário, a polícia atue. E depois, para concluir, a parte que o Vossa Excelência generosamente me concedeu, eu não vou abusar, o exemplo que Vossa Excelência deu. Um vereador do Rio de Janeiro que tem vídeos com crianças de 14, 15 anos e se vangloriando. Quer dizer, é um tipo de narcisismo hipócrita, nojento. Isso vem de uma falocracia, de uma cultura do estupro. Isso não pode ser... Essa pessoa tem que ser caçada, porque esse tipo de comportamento não é nem do parlamento, é incompatível com a dignidade humana. Parabéns, Tia Ju. A cultura do estupro, já te dou uma parte, deputada. Esse mesmo indivíduo apareceu diversas vezes em vídeos invadindo abrigos, tentando entrar em abrigos de acolhimento infantil com a prerrogativa, deputada enfermeira Reijani, de que estaria fiscalizando às oito e meia da noite, oito horas da noite, o horário de descanso legítimo das crianças. A Constituição Federal diz que nós, é obrigação de todos proteger crianças e adolescentes, obrigação de todos. Estado, indivíduos, família, todos nós temos a responsabilidade. Invadir abrigo de criança à noite, por que será que queria invadir abrigo de criança à noite? Era para fiscalizar? Era para proteger a criança? Se ele demonstra nesses vídeos que é um abusador de criança, seria para fiscalizar de fato? Ou seria para oportunizar detalhes das crianças enquanto descansavam? Porque as crianças dormem de acordo com como elas gostam e preferem no conforto, no seu conforto, deputada Célia, descansar? E quanto a isso, a gente precisa se indignar mesmo. Nós temos o Disque 100, que as pessoas podem fazer denúncias sem, de forma discreta, sem dar nomes. é só fazer denúncia, é só prestar denúncia, é só dizer o que está acontecendo, falar do local. O que a gente não pode mais é a omissão. Nós estamos vendo aí o avanço da política de proteção de violência contra a mulher. Muito bom isso, porque eu sou a defensora árdua. Nós estamos vendo o avanço da política de proteção aos animais, que as pessoas ligam, denunciam mesmo, vê um cachorrinho latindo, um gato miando, pega o telefone e liga e as nossas crianças estão gritando. Elas gritam de forma diferente. Elas gritam acuadas. Elas gritam triste, sem conseguir sair de casa mais. Elas gritam, isso me dá indignação e tristeza ao mesmo tempo. E me comove? Elas gritam sem querer comer. Elas gritam sem querer mais erguer suas cabeças. E a gente não pode mais admitir a violência monstruosa que tem acometido as nossas crianças e adolescentes. Eu faço aqui um clamor público a todos que essa lei pegue de fato, que a gente cobre os condomínios onde está o cartaz, que a gente cobre a todos os espaços onde está o aviso, onde estão os números para fazer denúncia. As crianças pedem socorro. E vamos fazer com que a política da infância pegue, como pegou a política de combate, a violência contra a mulher, que é legítima e eu sou combatente nessa questão, mas eu não posso mais me calar com relação à violência contra as nossas crianças. Deputada Renata Souza, uma parte. Deputada Tia Ju, muito obrigada por conceder essa parte diante da sua fala indignada, mas também da proposição efetiva de uma política pública que resguarde e respalde as nossas crianças. É em nome disso que vim não só parabenizá-la pela ação, mas também para dizer que a nossa bancada do PSOL concorda com a senhora em número, gênero e grau. Sabe por quê, deputada Tia Ju? A senhora defende a família, a senhora defende a sua igreja, a senhora defende, não como uns e outros que usam isso como oportunismo, que abusam de criança, mas diz que defende a família. É esse o retrato que a gente tem hoje daqueles que se dizem defensores da família e, no final das contas, utilizam da sua força no parlamento do município do Rio de Janeiro. Estamos falando, sim, do vereador Gabriel Monteiro, esse que deve ser olhado pela comissão de ética da Câmara dos Vereadores de maneira muito concreta, porque ali tem violência sexual, violência moral e todo um processo de colocar, inclusive, o lugar dele enquanto parlamentar a serviço de práticas de crimes odiosos e violentos. É disso que estamos tratando, Tia Ju. Essa casa tem responsabilidade e a senhora não foge a responsabilidade que lhe cabe e a bancada do pessoal está junto com a senhora nesse processo. Parabéns. Obrigada. Deputado Valdeque Carneiro, uma parte. deputada Tia Ju, aqui o deputado Carlos Mink, já se manifestou, assim como a deputada Renata, mas me refiro ao deputado Carlos Mink, que é o líder da bancada do PSB, para dizer que toda a bancada do PSB, deputado Mink, nossa liderança, eu mesmo e o deputado Eleomar Coelho, estamos completamente irmanados e alinhados com Vossa Excelência, não apenas em relação a esse projeto de lei, que muito bem coloca a responsabilidade, a cor... A corresponsabilidade, a corresponsabilidade dos condomínios, da sociedade como um todo, no tocante ao enfrentamento à violência e à negligência contra crianças e adolescentes. Esta não é uma questão apenas para o poder público constituído, embora nós tenhamos que arcar com as nossas responsabilidades, sim, mas efetivamente esse é um problema da sociedade como um todo e Vossa Excelência pauta isso no seu projeto de maneira muito clara, direta, objetiva e tem o nosso apoio entusiasmado. Aliás, Vossa Excelência na convivência que tenho aqui com os parlamentares nesses últimos sete anos e pouco, eu tenho percebido que, aliás, isso reafirma as nossas convicções, que cada um tem a sua profissão de fé e a cada um compete apenas respeitar a profissão de fé de outro. E isso nada inviabiliza as posturas respeitosas à diversidade, respeitosas à diferença, como tem Vossa Excelência. Durante toda a CPI da intolerância religiosa, isso foi claramente afirmado e reafirmado. A mim não surpreendeu que eu já conhecia a Vossa Excelência, mas é bom, é importante dizer que cada um tem a sua fé, tem a sua confissão e isso não tem que significar nenhum tipo de postura intolerante contra o que quer que seja. E a sua indignação é a minha indignação, é a nossa indignação, mais ainda quando Vossa Excelência traz o exemplo absolutamente desastroso e dramático desta figura abjeta, deste vereador. Nesta tribuna de onde a senhora fala neste momento e faz essa importante manifestação, eu já subi para denunciar práticas de abuso desse vereador, sobretudo quando invadiu Vossa Excelência há de se lembrar, não apenas os abrigos mencionados há pouco por Vossa Excelência, Tia Ju, mas também o Instituto Pinel invadindo a enfermaria de pacientes com transtorno mental armado com roupas de guerra, criando o maior desconforto num ambiente que os pacientes precisam de tranquilidade para poder se reintegrar, para poder, enfim, enfrentar aquele transtorno momentâneo por que passam. Por isso, quero aqui lembrar a importância dessa manifestação. Tomara que a Câmara Municipal do Rio faça aqui uma menção especial ao meu amigo vereador Chico Alencar, designado relator do processo, na comissão processante que a Câmara Municipal do Rio instalou, tenha lucidez, tenha firmeza para dar o devido tratamento a esse personagem que ainda é vereador na cidade do Rio de Janeiro. E por último, lembro, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dos principais caminhos para preservar e zelar pelos direitos de criança e adolescente é o cumprimento desta lei que já tem mais de 30 anos e até hoje tem gente que assume o microfone de cada parlamentar para criticar o ECA. Parabéns, Tia Ju, pela manifestação que faz. O Estatuto da Criança e Adolescente... Você me permite a questão de ordem depois da Tia Ju, da deputada? Permite a questão de ordem, por favor? Vai permitir, deputado Samuel, só concluindo a minha fala, o Estatuto da Criança e Adolescente é claro, vem ratificando a nossa Constituição Federal com a relação da proteção integral das nossas crianças e adolescentes. A única pessoa, o único indivíduo que tem prioridade absoluta trazida pela nossa Constituição chama-se criança e adolescente. E nós não vemos prioridade em lugar algum. Então, esse projeto de lei específico, o 4635, vai poder trazer pelo menos informação para que a sociedade participe mais, contribua mais e proteja junto com o poder público as nossas crianças e adolescentes. O Disque 100 pode ser feito denúncia anônima. É importante frisar isso. A denúncia pode ser anônima. Cabe aos órgãos competentes investigar a veracidade da denúncia, mas as denúncias precisam ser feitas. Agradeço a todos os colegas pela manifestação e sigamos que a justiça seja feita, que as crianças não sejam mais aliciadas e vilipendiadas por indivíduos que se usam dos seus cargos públicos fingindo ser fiscalizador da lei e sendo abusador de criança e adolescente. Que todos os abusadores que tiram e retiram direitos sejam punidos no rigor da lei. Muito obrigada. Não haveram o que queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, Presidente. Deputado Samuel. Presidente, eu concordo com tudo que foi feito, falado aqui sobre esse projeto e sobre esse assunto malicioso, mas eu queria te pedir uma questão de ordem, se o senhor me permitisse, porque na hora em que... Deputado Samuel, por favor. Deputado Samuel. Deixa eu te falar. Não, não. É porque está chegando aqui truncado. Se a vossa excelência ou fala mais próximo ou fala mais devagar, por favor. Tá bom, agora está me entendendo? Sim, senhor. Nós não viemos aqui para... Pois não. Na discussão do projeto aqui, 4567A, sobre demarcação, fiz algumas observações, porque tenho notado às vezes uns projetos desse tipo, apesar de que o nosso querido deputado que fez o projeto é uma pessoa muito considerada, uma pessoa importante, o Dauari, mas nós temos que ter algumas preocupações, ao meu ver, que eu queria que ficassem no diário oficial e como observações, porque como deputado eu estou votando e eu acho que essa matéria é super importante quando se trata de limite territorial. Primeiro, a pergunta, por que não se utiliza o IBGE ou o CEPERJ para fazer a estatística e cartografia, e sim a UERJ, que é uma academia? Segundo a observação, há emendas do próprio autor do deputado Bruno Dauari e precisamos considerar. Terceiro ponto, quando se faz uma alteração de limite poligonal, uma alteração territorial, a meu ver, temos que convocar uma audiência pública para que os participantes de ambos deputados. Deputado Samuel, ficou mudo aqui, deputado. Samuel, deputado Samuel. Presidente, Márcio Pachir. Deputado Samuel. Presidente, você me ouve? Estou ouvindo, Márcio, mas aqui, deixa eu terminar o Samuel, por favor. Obrigado. 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 Deputado Márcio, por favor. Não, presidente, é só para dizer que eu estou remotamente, eu estava com um problema no equipamento, mas já estou, caso o vossa silêncio queira, para colher os parecidos. Estou a posto. Deputado Luiz. Senhor presidente, pela ordem, é o seguinte, no projeto da deputada Tia Ju, que é o 4635A de 2021, que acabou de ser discutido, seria necessário fazer um ajuste redacional, porque está dito aqui que o Centro de Apoio Operacional das Probutorias de Justiça de Infância e Juventude ligue 127 e o WhatsApp dá o WhatsApp. Só que tem que o número do telefone do WhatsApp não é do apoio operacional, é o número da ouvidoria. devidoria. Então, eu teria que consertar essa redação. E a Delegacia da Criança e Adolescente e a Delegacia da Criança e do Adolescente da Vítima, o telefone mudou, não é mais 233-49-869, é 233-48-481. Então, eu queria sugerir para não perder esse tempo que fizesse uma emenda de correção, correção, fizesse uma correção ortográfica, enfim. Um instante, por favor. Deputado Márcio, senhor presidente, então, quero chamar os trabalhos à ordem, deputado Luiz Paulo está dizendo que tem uma correção de um número que é fundamental. Então, vossa excelência, eu vou chamar os trabalhos à ordem, eu estou olhando aqui o parecer, vossa excelência emitiu o parecer, então, queria que vossa excelência retornasse o parecer com emenda concluído por substitutivo, que eu vou dar a forma final aqui, vossa excelência pede forma final, eu termino aqui. É só uma correção de um número. Então, vossa excelência dá um substitutivo com emenda com forma final de redação. Posso emitir o parecer, presidente? Por favor. A constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. que a presidência defere. Não havendo quem queira discutir, sem a da discussão em votação substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Está aprovado o projeto de lei 4635A de 21. Vai autógrafo. Em segunda discussão, o projeto de lei... Quando o senhor quiser voltar... Vou voltar já. O do deputado Dionísio Lins estão as ordens. O projeto de lei 577 de 2019, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera a lei 6.642 de 18 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as vagas monitoradas de estacionamento de veículos automotores nos estabelecimentos privados para as pessoas com deficiência, com deficiência, com dificuldade de locomoção e idosos, na forma que menciona. Em discussão... Não havendo o que queira discutir, se é da discussão e votação, os senhores que aprovam, permanecem como está aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei cumprimentar 44 de 2021, de autoria do deputado Dani Monteiro e Valdeque Carneiro, que dispõe sobre as licenças à gestante maternidade e paternidade dos servidores públicos estaduais no estado de probatório, na forma que menciona. Em discussão, não havendo o que queira discutir, se é da discussão, em votação, se os que aprovam, permanecem como está aprovado, vai autógrafo. Em primeira discussão, o projeto de lei 366-19, de autoria do deputado Max Lemos, que designa como veteranos agentes das forças de segurança aposentados no âmbito do estado do Rio de Janeiro, pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade, segurança pública, assuntos de polícia, favorável, servidores públicos, favoráveis, relatores, deputado Márcio Pacheco, Márcio Galberto, Felipe Soares. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados em primeira, retornem em segunda. Oi, Dani. Em discussão única, projeto de resolução 876-21, de autoria da comissão parlamentar de inquérito, resolução 382-21, que aprova o relatório final e as conclusões da comissão parlamentar de inquérito, destinada por as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, para discutir, deputada Renata Sousa, seguida, deputada Marta. Presidência, convido a deputada Tia Ju para estar aqui conosco, por favor. Antes da deputada Renata usar o tribuno, queria chamar a atenção dos senhores parlamentares, queria a atenção da assessoria e dos parlamentares, que no dia de ontem nós decidimos que não seria ponto facultativo no dia 20. Ocorre que tem uma parada programada interna da Assembleia em relação aos terminais e tem a questão da movimentação dos carros alegóricos. A assessoria fica toda sorridente, olha lá. A casa vai ficar mais alegre ainda. Então, tem uma, no sistema de informática, tem uma parada técnica para o dia 20 e mais ainda, tem a questão dos carros alegóricos que vão estar circulando aqui na próxima quarta-feira. Então, também, dia 20 será ponto facultativo. Eu estava todo satisfeito, presidente. Eu também. Porque eu ia chegar aqui em cima de um carro alegórico, só vai me tirar essa oportunidade. Vossa Excelência é e sempre será destaque, independente de carro alegórico ou não, pode ficar tranquilo. Então, então é isso. 20 quarta-feira ponto facultativo. deputada Renata, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estamos aqui tratando do relatório final e as conclusões da comissão parlamentar de inquérito à CPI destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no âmbito do estado do Rio de Janeiro. uma CPI que foi presidida pela deputada Marta Rocha com maestria e aqui eu quero ressaltar o processo democrático com que a deputada Marta Rocha fez na participação dos integrantes e não integrantes da CPI. E eu posso dizer muito bem isso porque eu sequer era titular da CPI e pude participar e a deputada Marta Rocha fez questão de colaborar para que todas as minhas sugestões pudessem ser colocadas em debate na CPI então entendo que essa casa tem um trabalho primordial e importante no que tange ao combate à intolerância religiosa no âmbito do estado do Rio de Janeiro. É também importante dizer que esse relatório construído a muitas mãos inclusive ouvindo as religiões de matriz africana ouvindo religiosos católicos evangélicos protestantes enfim toda a gama de religiosos do estado do Rio de Janeiro e do Brasil e que pode trazer reflexões importantes no que tange à prevenção à violência e ao racismo religioso porque trago esse debate para que possamos fazer aqui dentro dessa casa a gente está no mês de abril e nessa casa também a partir dessa casa instituímos o mês de abril em combate ao racismo religioso tanto no âmbito do estado do Rio de Janeiro claro que esse é o primeiro ano dessa lei que esta casa aprovou e nós já temos uma agenda completa e concreta no que tange ao encontro com diferentes instituições em especial de religiões de matriz africana na última semana na abertura do Abil Verde ocupamos esse plenário com povos de axé com povos de terreiro de santo trazendo aqui um debate central porque não basta ser intolerância ou tolerância religiosa a gente precisa discutir o conceito de racismo religioso afinal de contas temos uma religião que sofre um processo concreto de violência seja por grupos armados em diferentes favelas e periferias seja por conta de fundamentalismo religioso que muitas vezes ignora a possibilidade e a prática da religião de religiões de matrizes africanas então a gente está aqui irmanados e compreendendo o quanto que esse relatório proposto nessa CPI faz coro com as necessidades da população do estado do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro hoje é o epicentro das violências e racismo religioso no Brasil então não à toa essa casa de novo sai na vanguarda do debate tão central e importante é necessário também dizer que nessa última semana homenageamos aqui a Irmandade da Boa Morte uma Irmandade de mais de 100 anos que construiu a possibilidade de reconhecer aqueles e aquelas que vieram escravizados de África dos países da África num contexto de escravidão de estupro e de violência contra esses corpos pretos e aqui consolidaram também processos de debate sobre alforrias então nesse sentido as mães de santo que vieram consolidar esse debate aqui no estado do Rio de Janeiro vieram em especial do recôncavo baiano ou seja essa casa aqui fez projetos está construindo hoje já está no âmbito do estado do Rio de Janeiro uma lei de nossa autoria que garantiu o observatório mãe biata de Ebanjá contra o racismo religioso e a gente está aguardando que o governador do estado aplique execute regulamente efetivamente esse observatório e é claro o relatório final da CPI contra a intolerância religiosa nos traz um bom debate mas acima de tudo políticas públicas concretas para a prevenção do racismo religioso no estado do Rio de Janeiro então parabéns a todas as deputadas e deputados que fizeram parte desse processo e que consolidaram a partir dessa casa a luta intransigente pela liberdade religiosa muito obrigada senhora presidenta Tia Ju obrigada vou escrever aqui a deputada Mônica Francisco e a deputada Marta Rocha que é agora a próxima deputada Marta Rocha e saudar aqui os concursados da CBMES não deu para ler todos os cartazes mas sejam muito bem-vindos a esta casa nós não podemos deixar que as galerias sejam ocupadas e vocês passem visíveis de forma alguma sejam bem-vindos deputada Marta Rocha boa tarde a todas e todos eu quero inicialmente aqui saudar os concursados da PM dizer que essa casa tem uma dívida com eles ainda não foi solucionada como como deveria a questão da idade lembrar de uma forma fraterna ao nosso presidente sempre atuante a que precisamos da agenda com a procuradoria e com a secretaria da polícia militar e essa não é uma luta só minha essa é também uma luta do deputado Luiz Paulo do deputado Márcio Pacheco e acima de tudo do deputado André Ceciliano e outros deputados como deputado Valdeck Tia Ju sempre atentos às questões do concurso público saudar aí todos os concursados do corpo de bombeiros eu sou uma servidora pública e eu queria deputada Tia Ju fazer aqui uma reflexão sobre o que aconteceu nessa casa durante o período em que nós discutimos a CPI da intolerância religiosa e eu quero dizer que o resultado dessa CPI surgiu efetivamente a partir da participação dos seus integrantes quero agradecer a participação de todas e todos e quero fazê-lo na figura da vice-presidente deputada Tia Ju sempre com as suas observações muito pertinentes e sempre de uma forma muito fraterna e muito democrática mesmo quando as questões apresentadas pudessem não retratar o entendimento de todos os integrantes agradecer também na figura do deputado Atila Nunes o relator e dizer que se eu tinha alguma dúvida da relevância do tema intolerância religiosa eu passei a deixar de ter qualquer tipo de dúvida quando nós recebemos aqui mais de 60 pessoas que trouxeram não só o seu conhecimento mas a sua vivência sobre o que é a questão da fé da liberdade de escolha da fé e da possibilidade de professar uma fé sem o medo do preconceito e sem o medo da violência essa não é uma questão menor o estado do Rio de Janeiro no ano de 2015 a 2019 registrou cerca de 6.700 crimes cuja motivação estava diretamente ligada à intolerância religiosa em 2019 diante das notícias de destruição de terreiros na Baixada Fluminense o Ministério Público Federal cobrou do governo do estado uma atuação firme na solução e no enfrentamento e na resolução das investigações desses ataques sofridos pelos povos de matriz africana em 2020 apesar de toda a pandemia da Covid-19 o Instituto de Segurança Pública notificou a existência de 1.336 casos de intolerância ou de racismo religioso e na verdade nós verificamos também que quando analisamos esses casos que foram apontados pelo Instituto de Segurança Pública que 58,2% destes casos as vítimas eram mulheres então não podemos deputada Sérgio Jordão deixar de dizer que esse crime tem sim um caráter misógino e tem sim um caráter sexista a cada 15 horas em nosso estado nós temos uma notícia de discriminação religiosa e podemos efetivamente após ouvir todas as importantes ponderações apresentadas por aqueles que foram por nós ouvidos que trouxeram elementos para a formação do nosso relatório nós podemos dizer que essas discriminações sofridas e considerando a gravidade dessas discriminações é muito pouco e muito singelo se falar em intolerância na verdade nós temos estamos aqui diante de crime de crueldade de crime de ódio portanto o termo mais adequado considerando o agravamento desta condição não só no estado mas em todo o país é preciso dizer o que nós estamos aqui diante é de um racismo religioso e portanto a intolerância representa uma violação da legislação antirracismo antirracismo no que se refere a liberdade de culto e a liberdade de crença em linhas gerais tivemos um olhar muito atento para a polícia civil para a polícia militar para os órgãos também de proteção seja da assistência social ou da área da saúde e sobretudo para a área da educação na polícia civil temos aqui nessa casa uma lei da qual eu sou autoria deputado Carlos Mink deputada Mônica Francisco deputada Dani Monteiro uma lei que determina a integralização da decrade que é essa delegacia especializada queremos trazer para os crimes de intolerância e racismo religioso um protocolo que identifique a possibilidade real de risco que possa sofrer essa mulher existe já um protocolo de atendimento na área da violência contra a mulher que é o protocolo FRIDA então é preciso criar um protocolo semejante seja na área da saúde ou na área da segurança que permita dizer que aquela pessoa está em risco iminente a sua integridade física ou a sua vida é preciso que as forças de segurança pública as forças militares elas instituam dentro da grade curricular o que se considera e quais as medidas a adotar e uma sensibilidade dos seus profissionais para atender os casos envolvendo intolerância e que isso não seja entendido como uma briga de vizinho é preciso que a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social tenha verdadeiramente um plano de proteção e que se estabeleça uma política real e concreta no Estado do Rio de Janeiro que possa combater o preconceito religioso e racial sobretudo nas comunidades periféricas e é preciso que esse tema já que há uma lei federal que determina a obrigatoriedade do ensino da história da África na grade curricular das escolas públicas e privadas é preciso que o tema da intolerância não esteja restrito apenas à questão do ensino religioso e vou conceder a parte ao deputado Carlos Mink que com certeza vai trazer importantes contribuições mas é preciso que isso seja uma política pública de Estado e que a escola tenha verdadeiramente esse compromisso de formar novos adultos novas pessoas que digam não à intolerância e ao racismo deputado Carlos Mink deputada Marta Rocha primeiro queria louvar a vossa excelência por ter presidido essa CPI uma CPI que ouviu os maiores especialistas as maiores lideranças todas as religiões autoridades da segurança pública eu infelizmente não pude ir para todas as sessões mas acho que eu não fui a minha assessoria acompanhou diretamente alohama foi realmente um sucesso as conclusões também foram excelentes eu digo também como presidente da comissão contra a intolerância e o racismo que muitos insumos serão da maior valia aliás vossa excelência antes da CPI já frequentou as audiências públicas já foi coautora de leis que ampliaram o escopo de ação da decrade que a delegacia exatamente que combate a intolerância que define relatórios específicos sobre esse tipo de agressão e eu tenho certeza deputada Marta Rocha que este parlamento e a comissão vai levar as últimas consequências as importantes conclusões as sinalizações e as determinações dessa CPI que fizeram história aqui nessa casa porque além da denúncia em si tem o fundamento de gente que se dedica a estudar a pesquisar ou a enfrentar de peito aberto a intolerância parabéns deputada Marta Rocha presidente da CPI para concluir senhora presidente agradecendo mais uma vez a participação de todos os integrantes da CPI vejo aqui também deputado Valdeck que sempre esteve conosco deputada Adriana Baltazar não quero deixar de citar outras pessoas aqui e dizer que vencido aí esse grande período vencido aí esse grande período de feriados nós estaremos né já fiz uma solicitação a essa casa para a publicação do relatório se aprovado hoje tenho convicção que assim acontecerá para que nós possamos fazer uma grande audiência pública com todos os integrantes da CPI para que nós possamos receber mais uma vez esses pesquisadores e essas lideranças e deixar com eles uma cópia do nosso relatório que como bem colocou aqui o deputado Carlos Mink e todas as comissões terão aí a incumbência de condar continuidade a essa fiscalização e a esse debate do que do que representou a CPI da intolerância religiosa muito obrigado próximo do que nobre deputado valde carneiro logo em seguida deputada mônica francisco deputada Tia Ju, senhoras deputadas e senhores deputados. Fiz questão de me inscrever para discutir este projeto de resolução submetido à deliberação do plenário, que trata do relatório final da comissão parlamentar de inquérito, que foi instaurada para apurar causas e consequências da intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro. Antes, porém, eu também quero fazer uma menção aqui de boas-vindas a concursados e concursadas, futuros servidores e servidoras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Eu também sou servidor público, eu sei muito bem o que significa na nossa vida se preparar, estudar para prestar um concurso, ser aprovado e passar por essa angústia de não ter a nomeação. Eu fiz o meu concurso, fui aprovado, fui nomeado e vocês também, por mérito, merecem, não apenas a que conste no jornal o número da inscrição de vocês que vão aprovados, mas que recebam o número de matrícula de servidor público do estado do Rio de Janeiro. Portanto, faço aqui essa saudação. Sejam bem-vindos e bem-vindas da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Eu quero, deputado Tia Ju, fazer menção à nossa CPI e falo nossa de saída porque tive muito privilégio e prazer por participar, por ser membro desta CPI, presidida pela deputada Marta Rocha, que teve vossa excelência como vice-presidente e teve como relator o deputado Atila Nunes. A Marta conduziu os trabalhos e as sessões de maneira muito respeitosa, muito dialógica, com muito ambiente muito democrático, que favoreceu muito os nossos trabalhos. Tocando no tema, Tia Ju, muito sensível. Eu agora há pouco fazia uma parte à vossa excelência mencionando que essa questão é uma questão crucial para as nossas relações na sociedade. Não basta que haja a garantia constitucional, deputada Célia Jordão, porque há garantia constitucional de liberdade de crença e de culto. Mas, além disso, é preciso, além do texto da lei, ter uma atitude, uma postura de respeito à diversidade religiosa e, por isso, durante toda a CPI, vossa excelência de se lembrar, eu falava que intolerância é uma palavra inadequada, deputada Renata Souza. Intolerância é uma palavra inadequada para categorizar este fenômeno, que não se trata de mera intolerância. Eu digo e repito, intolerância a gente tem a lactose, a gente tem intolerância a certos alimentos. Nesse caso, trata-se de ódio e racismo religiosos, violência religiosa. É disso que se trata. Quando atinge qualquer religião, qualquer que seja, é sempre muito grave. Entretanto, nós temos que constatar também que, frequentemente, as religiões mais diretamente afetadas são as religiões de matriz africana. Portanto, é difícil enfrentar, é difícil superar a questão do racismo religioso, da violência religiosa sem enfrentar a estrutura racializada da sociedade brasileira. Isso está no âmago. É preciso entender isso de maneira muito profunda. Temos que combater o racismo estrutural, que tem como uma de suas manifestações o racismo religioso e foi disso que tratamos na CPI, não apenas de mera intolerância, mera indisposição. A gente não tolera a religião de ninguém. A gente simplesmente respeita a profissão de fé de cada um e de cada uma. Outro aspecto que quero mencionar, que me pareceu muito importante durante a CPI, eu sou autor de lei sobre esse tema, que está em vigor no Rio de Janeiro, trata-se da importância da escola, deputada Célia Jordão, da escola, como que é importante que a gente possa, desde a pequena infância, introduzir na formação das nossas crianças e adolescentes valores altruístas. E entre os valores altruístas, o respeito à diferença e entre essa diferença, essa diversidade, o respeito à diversidade religiosa. A escola tem um papel fundamental, já que a escola não é um mero espaço de instrução, ela é sobretudo um espaço de socialização. As crianças, adolescentes e jovens se socializam na escola em contato com a diferença, em contato com a diversidade, em contato com a pluralidade e é muito importante que seja praticada e implementada, como propus nesta lei em vigor no Estado, aquilo que chamamos de política estadual, de enfrentamento à intolerância religiosa. Outro aspecto muito importante, um tema que apareceu recorrentemente na nossa CPI, deputada Renata, há de se lembrar, a responsabilização das lideranças religiosas. Isso é muito importante, porque o papel do líder religioso, qualquer que seja confissão, qualquer que seja religião, é fundamental, porque é ele quem lidera espiritualmente aquela comunidade. E se o líder religioso ou a líder religiosa, ele mesmo ou ela mesma, tem atitudes preconceituosas, se ele professa preconceitos contra outras religiões, haverá uma tendência de que essa lógica, esse pensamento seja, de alguma maneira, acompanhado por seus seguidores, por aquela comunidade religiosa. Por isso, nós falamos, mais de uma vez, Chajú, da importância de que cada religião, e o Estado não pode interferir nisso, nem deve, mas que cada religião cuide muito bem dos critérios de formação das suas lideranças, para se chegar à condição de bispos, de rabinos, de babalorixás, enfim, é muito importante que cada religião tenha cuidado, Renata, tenha critério, tenha zelo, porque além, digamos assim, além da profissão de fé, além do conhecimento dos dogmas daquela religião, é muito importante também que esse líder ou essa líder religiosa ou religiosa tenha também uma compreensão do valor e da importância da diversidade religiosa. E, por último, eu quero também mencionar um aspecto que me parece estratégico, é que existem instrumentos de cooperação internacional sobre o tema, que eu não quero deixar de mencionar, o Brasil é signatário de vários acordos internacionais em relação à liberdade religiosa, à diversidade religiosa, que é importante também mencionar, entre eles, entre eles, aqueles que, alguns que dizem respeito à prestação de assistência religiosa no sistema prisional, por exemplo, Renata. É inaceitável que haja um desequilíbrio, um desequilíbrio entre as lideranças religiosas que têm acesso, são credenciadas para fazer o trabalho, digamos assim, de espiritualização ou de orientação espiritual a pessoas cumprindo pena no sistema prisional, e grande parte, a maioria absoluta, são padres ou são pastores evangélicos. Nenhum problema, mas é preciso também que outras lideranças de outras religiões tenham o mesmo acesso, porque o acesso ao sistema prisional para fazer o trabalho de orientação religiosa não pode ser prerrogativa de nenhuma religião, de nenhuma confissão, de nenhum dogma ou nenhuma fé. Por isso, ressalto aqui a importância desta CPI, a importância da forma como democraticamente trabalhamos na CPI, e é muito importante que os deputados e as deputadas possam aprovar por unanimidade esse trabalho que dignifica o Parlamento e enfrenta de maneira muito clara e objetiva esse tema tão importante e tão desafiador da convivência humana e social no Brasil, que é o tema da intolerância, eu repito, do ódio, do desrespeito, do racismo religioso. Obrigado. Próximo orador escrita é a deputada Mônica Francisco. Boa tarde, Jú, presidenta, querida, mais uma vez, parabéns pela sua intervenção hoje, muito contundente, né? Eu estava fazendo um atendimento, recebendo algumas pessoas, mas vendo ali a sua contundência, a importância da luta e da defesa que Vossa Excelência faz das nossas crianças, nossos adolescentes, das pessoas que mais sofrem e que estão aí numa condição de extrema vulnerabilidade, né? Muito obrigada aí pela sua luta também, que é nossa. Nós, enquanto mulheres negras, sabemos o quanto é importante a gente poder ter esse espaço da tribuna, né, presidenta, e externar e ser voz também dos invisíveis e das invisíveis, né? Principalmente quando a gente fala de criança, de adolescente, né? De idoso, enfim, dos mais vulnerabilizados. Então, mais uma vez, Jú, parabéns aí pela luta e pela resistência, né? E pela atuação parlamentar. Mas eu quero saudar aí a aprovação do nosso relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Que teve aí como premissa, né? Tentar entender e apurar as causas e as consequências dos casos de intolerância religiosa. Eu tenho prazer e a honra de ser vice-presidenta da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, junto com o nosso queridíssimo deputado Carlos Mink, e a gente sabe o quanto o peso disso, né? Impacta na vida de tantas pessoas em um Estado que deveria se consolidar como um Estado laico, onde as liberdades, principalmente as liberdades religiosas, né? Muitos dos que me antecederam aqui falaram muito bem. Devem ser, em todos os sentidos, defendidas incondicionalmente. E a deputada Marta Rocha, mais uma vez, parabenizando-a sempre, como a gente faz, nos provoca, mais uma vez, a pensar um tema tão relevante como esse, né? Acho que é importante ressaltar, pra além de tudo que foi dito aqui anteriormente, que a maioria das oitivas apresentou a importância do campo da educação nesse sentido. E a Lei 10.639, bem como a Lei 11.645, são fundamentais. A gente chama atenção pros nossos gestores públicos, enquanto responsáveis pela efetivação disso, né? Que não é só responsabilidade do corpo docente, da comunidade escolar, mas de toda a comunidade. A garantia de que a Lei 10.639 não seja um mural com figuras de pessoas negras ou de fatos históricos envolvendo pessoas negras, né? Do passado e da atualidade como parte de uma ação, né? Mas que seja efetivado um processo de educação para o Estado laico, para o combate do racismo religioso, numa sociedade brasileira, né? Que a gente precisa repetir, porque por vezes a repetição produz, né? Um processo de certeza daquilo que a gente está dizendo, né? E inculca na gente, ou seja, coloca dentro da nossa cabeça o que a gente precisa entender. O racismo religioso é parte, é produto de um processo em sociedade, uma sociedade que estrutura suas relações com o racismo. Esse racismo estrutural vai incidir também nas relações religiosas, né? Isso é histórico no Brasil. Então a gente precisa ter isso muito nítido e a CPI atuou dessa forma. E o campo da educação é primordial para isso. Uma criança, um adolescente, um jovem, não pode ser violado, violentado, alvo de violência física, quando vai para o seu equipamento escolar, para o seu lugar, que deveria ser um lugar de construção de humanização das relações, ser violado, seja por qualquer pessoa que seja, seja do corpo docente ou corpo docente ou da própria comunidade, porque usa uma indumentária relativa à sua religião ou adereços importantes que lhes são sagrados. Isso em todos os processos. E por que a gente está falando que essa comissão parlamentar de inquérito chega a esse entendimento? Porque, sim, há um fator preponderante nos casos que vão desde ameaça de morte, expulsão dos seus territórios, depredação dos seus templos sagrados, dos seus objetos sagrados, principalmente nas religiões de matriz africana. Porque está intimamente ligada à questão racial, está intimamente ligada à sua relação com a ancestralidade das matrizes africanas. Então, é importante frisar que, apesar do avanço da decrade mencionada aqui pela deputada Marta Rocha, dos projetos que apresentamos coletivamente nessa casa ou individualmente a partir da atuação dos nossos mandatos, nosso mandato apresenta uma série de projetos coletivos, individuais. A gente entende o quanto esse processo precisa ser não só debatido, mas alvo efetivo de atuação dessa casa. A gente precisa entender essas raízes históricas, entender como isso impacta hoje, contextualizar isso. Isso foi feito muito bem, deputado Valdeck disse aqui. Todos os intelectuais e as intelectuais que nos auxiliaram, estão produzindo conhecimento, olhando para a sociedade. É importante que a gente, mais uma vez, eu repito, defenda um Estado laico que se consolida como Estado laico desde a sua Constituição de 1891 e se efetiva ainda mais com a nossa Constituição cidadã de 1988. Ou seja, mesmo assim, só em 97 a gente teve uma lei tipificando os crimes de preconceito religioso. Nós temos tido uma atuação muito exemplar, muito célere, muito combativa por parte principalmente dos deputados e deputadas que têm sido muito sensíveis para garantia das ações afirmativas, dos direitos, do combate a essa prática tão abjeta que vai desde, como eu disse, a violação dos corpos, que em sua maioria são corpos negros, de mulheres e que acabam também incidindo na vida das crianças. Então, que a gente não tenha um combate só pela segurança, mas que a gente tenha um combate a essas práticas com ações multidisciplinares, com campanhas, com programas e com a garantia efetiva do direito a ter a sua fé ou não ter. vivemos em um Estado laico, nós não estamos falando só de respeito, nós estamos falando de obediência à legislação desse país, a sua carta magna e o mais importante, o respeito entre as pessoas. Então, parabenizar, finalizo aqui a minha fala, dizendo o quanto eu fico honrada de ter feito parte como membro dessa CPI e que venham outras CPIs que deem continuidade a esse processo de aprofundamento do debate, porque o debate é importante, mas o aprofundamento da legislação que garanta a dignidade e a vida de todas as pessoas para que a gente possa professar a fé a partir do sagrado que cremos e que isso não seja objeto de discurso de ódio, de ações violentas, de ataque à possibilidade de existência das pessoas, porque pessoas são ameaçadas de morte real e nem a perda de guarda de criança ou outras ações tão violentas e tão abjetas que a gente vem a observar. Então, colocamos mais uma vez aí esse nosso mandato e a nossa atuação enquanto parlamentar, enquanto cidadão desse Estado para lutar contra o racismo, racismo religioso, principalmente sendo eu uma pastora e entendendo que, pela fé que professo, pelo livro sagrado que sigo, que diz que não há acepção, não há diferença e não pode ser feita a diferenciação de pessoas. E o discurso central da figura... Para concluir, deputada. Concluindo, era o embate direto com os hipócritas, com os fariseus, com os religiosos, que professavam publicamente uma fé, mas que viviam uma outra prática no seu cotidiano. Muito obrigada, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 1011 de 22, de autoria de deputados Marcos Abraão, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao ilustríssimo capitão da Polícia Militar, do Estado do Rio de Janeiro, Alex Dias Melo Espínola. Aparecida com a comissão de normas internas, proposições externas favoráveis. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. A abstenção da bancada do PSOL, presidente. Registrada a abstenção da bancada do PSOL, Valdeque Carneiro e deputado Luiz Paulo. A bancada do PSB. Bancada do PSB. A abstenção. A abstenção também da bancada do PSB. Deputado Luiz Paulo é a abstenção da bancada. A abstenção só do deputado Luiz Paulo. A abstenção da deputada Marta Rocha também. Anuncio o projeto de resolução número 1018-22, de autoria do deputado Renata Souza, que concede o diploma Abadir de Nascimento ao escritor, autor e condutor cultural Júlio Ludemir. Apareceres à comissão de discussão interna de proposições externas favoráveis. Deputado relator Chico Machado. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 1019-2022, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede medalha tiradente respectiva e diploma, ao jurista Guilherme Braga Pena de Moraes. Apareceres à comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Rosenberg, em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio a indicação legislativa número 533-21, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o excelentíssimo secretário estadual da Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Pires, que tome as medidas cabíveis para promover o aumento de 7% do efetivo de policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro e região dos Lagos. Apareceres à comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado, subtenente Bernardo, em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai à publicação. A presidência chama os trabalhos à ordem e retorna com o projeto de lei número 564722, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera como patrimônio material do estado do Rio de Janeiro, para fins de representação cultural, o sambódromo marquês de Sapucaí, presidente dos pareceres das comissões, construção de justiça, cultura de turismo e assuntos municipais e desenvolvimento regional. Para emitir parecer pela comissão de construção e justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, projeto de lei 564722, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera como patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, para fins de preservação cultural, o sambódromo marquês de Sapucaí. Meu parecer, senhora Presidente, é pela constitucionalidade com emendas. A emenda, ela vai se dar no caput, no artigo, dizendo o seguinte, considera como patrimônio material do estado do Rio de Janeiro, para fins de preservação cultural, o sambódromo marquês de Sapucaí, barra passarela do samba, porque o samba já é patrimônio material do estado do Rio de Janeiro. E ele é exibido de diversas formas, uma delas através das escolas de samba, no patrimônio cultural material, que é a passarela do samba, sambódromo marquês de Sapucaí. Desculpe, passarela de samba, não completei. do secretário e vice-secretário de Cultura e vice-governador do governo, Leonel de Moura Brizola, Darcy Ribeiro. E, além do mais, senhora Presidente, só para registrar, que como engenheiro, tive a oportunidade de trabalhar na construção da passarela do samba. Muito obrigado, senhora Presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Valdeque Carneiro. Senhora Presidente, senhora Presidente, só um minutinho. É só para dizer à Vossa Excelência, que estou solicitando à Vossa Excelência transformar em substitutivo e da forma final de redação, que acabamos tudo hoje. Presidência, defere o pedido de Vossa Excelência. Perdão, deputado Valdeque Carneiro, deputado Eliomar, está ali presente. Deputado Eliomar Coelho, para emitir parecer pela Comissão de Cultura. Senhora Presidente, Tia Ju, eu vou dar o parecer favorável, conforme apontado pela Comissão de Constituição e Justiça, que traz, mais uma vez, a questão do que é bem material e imaterial. Realmente é uma coisa que eu... Bom, de qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte, esse projeto é louvável. O meu querido amigo deputado Dionísio Lins teve a felicidade de fazer este projeto para ressaltar a importância de um equipamento que é importantíssimo para a realização da enorme festa, fenômeno cultural, que é exatamente o Carnaval do Estado do Rio de Janeiro. A única diferença que existe entre eu e Dionísio é que ele é imperiano e eu sou porto-elense. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, tem uma coisa curiosíssima que eu vejo nas escolas de samba, diferente do futebol. Porque no futebol, as torcidas, às vezes, entram em uma ação de irresponsabilidade total. enquanto que no mundo do samba, as escolas são tratadas como irmãs. Co-irmãs? Eu já tive várias vezes em quadra de escola de samba, cuja programação é receber a visita de escolas irmãs. E a festa rola ou acontece exatamente por conta da importância que é considerada pelos membros das várias escolas de samba como membros irmãos ou irmãs. Então, é isso aí. De maneira que eu louvo a iniciativa do deputado Dionísio Lins, meu amigo, imperiano, co-irmão, porque eu sou porto-elense, não é? mas dizer que realmente você tornar bem material a edificação sambódromo não é? E gravar afirmando exatamente Passarela Professor Dacir Ribeiro. O Professor Dacir Ribeiro, eu não posso deixar de forma alguma de ter o maior zelo por esta personalidade, porque ele foi quem criou a escola que eu tenho a honra de ser da primeira turma de engenharia da famosa UNB, Professor Dacir Ribeiro, com quem eu convivi. Eu convivi, quando eu cheguei na UNB, o Professor Dacir Ribeiro era o reitor da Universidade. Logo depois, ele vai para a Casa Civil e assume o Professor Anís Teixeira, que é um educador famosíssimo, respeitado no mundo inteiro. De maneira que eu acho que está se honrando aqui com a importância e o reconhecimento tanto da Marquês de Sapucaí, como também Passarela Professor Dacir Ribeiro. Eram essas considerações e, neste sentido, o meu voto é favorável. Obrigada, querido decano. Pela Comissão de Turismo, deputada Célia Jordão. Parabenizando o autor pela iniciativa do reconhecimento da Marquês de Sapucaí como patrimônio material. acompanho na íntegra o parecer da CCJ que apresentou o substitutivo conforme a final de redação. Meu parecer é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. A presidência designa a relatoria especial o deputado Luiz Paulo. Qual a comissão agora, seu presidente? Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. É coerente porque a passarela do samba é gerida pelo município da capital. Senhora presidente, no mérito eu acompanho o parecer do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrar a discussão, em votação, o substitutivo. senhores que a própria manda essa comissão, aprovado, vai autógrafo. Último da pauta da sessão ordinária. Questão de ordem. Antes, porém, a questão de ordem, deputado Márcio Gualberto. Eu só queria consignar meu voto contrário ao projeto de resolução 876 de 2021 e ao projeto de resolução 1018 de 2022. Muito obrigado. Está consignado. Anuncio, incluindo a ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47, Regimento Interno e Tramitação Ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 5045 de 21 de autores deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõem sobre a criação do selo Mais Segurança Alimentar com o intuito de incentivar os municípios do Estado do Rio de Janeiro a fortalecer sua política de segurança alimentar e nutricional. Pendente se parecer pela Comissão de Constituição e Justiça de Segurança Alimentar de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania de Saúde de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional de Orçamento e Finanças e Fiscalização Financeira. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado deputado Mônica Francisco, deputado Márcio Pacheco, perdão, deputado Márcio Pacheco. O parecer é o projeto 5045? É o projeto 5045 de 21. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Senhor presidente, deputado Márcio Pacheco, está me ouvindo? É deputado Luspol, está me ouvindo? Estou me ouvindo, deputado. É o seguinte, tem uma emenda de plenário do deputado Valdeque Carneiro, uma emenda aditiva que diz que o selo de que trata esta lei integrará o sistema e a política estadual de segurança alimentar do Rio de Janeiro nos termos da lei 5594 de 2009. Eu verifiquei junto a sua assessoria na CCJ, não há óbice de incorporar essa emenda. então gostaria que o senhor incorporasse, por favor. Está acolhido a emenda pela constitucionalidade com emendas, acolhendo a emenda proposta em plenário. Conclui por substitutivo. Concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Pela comissão de segurança alimentar, deputada Renata Souza. Presidente, só consignar o voto aqui. Pode consignar o voto. Só um minutinho, deputada Renata. Voto contrário no 4635A de 21, 577 de 19, 3540 de 21 e abstenção no 5647 de 22, resolução 1011, 1018, 1019 de 2022. Obrigado. Está consignado. Deputada Renata Souza. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Márcio Pacheco. Questão de ordem, eu pedi a vossa excelência para concluir conforme a final de redação, mas isso não é possível, está em primeira discussão, eu quero concluir só por substitutivo. Sem a forma final. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Deputada Renata. Senhora presidenta, o projeto de lei em questão dos deputados de Lucinha e Luiz Paulo dispõe sobre a criação do selo Mais Segurança Alimentar com o intuito de incentivar os municípios do Estado do Rio de Janeiro a fortalecerem uma política de segurança alimentar e nutricional. Esse é um debate que estamos fazendo de maneira muito concreta na Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, em especial, senhora presidenta, e fizemos uma audiência pública sobre o impacto das chuvas do Estado do Rio de Janeiro sobre a segurança alimentar e também a produção dos pequenos agricultores no interior do Estado do Rio de Janeiro e entendemos que esse é um tema central nos dias de hoje. É óbvio, a gente tem pessoas que não têm comida para comer, que não têm gás de cozinha para cozinhar. A gente viu outro dia uma mulher que morreu em decorrência do fato de ter se queimado porque foi ligar o fogo exatamente com o álcool. Ou seja, a gente está numa situação limite da pobreza, da insegurança alimentar e o Estado do Rio de Janeiro é reflexo disso. Então, criar um selo para incentivar também o processo de fortalecimento nos municípios do Rio de Janeiro sobre segurança alimentar é central. Afinal de contas, as pessoas hoje estão vivendo numa situação de pobreza e miserabilidade extrema e, obviamente, a gente tem muitas empresas que podem contribuir com o processo de melhor adequação desses alimentos, seja de maneira nutritiva, mas seja em democratizar também o acesso a esse alimento. Então, assegurar a segurança alimentar sem dúvida nenhuma é um debate importantíssimo nos dias de hoje. Então, o nosso parecer é favorável, senhora presidenta? Obrigada, deputada. Para emitir o parecer pela defesa dos direitos humanos e cidadania, deputado, deputada Dani Monteiro. Obrigada, senhora presidenta. Fazia aqui uma brincadeira com o deputado Luiz Paulo que, se eu desse parecer contrário, em quanto tempo a deputada Lucinha apareceria aqui no plenário? Que é uma deputada extremamente presente, atuante e defende ferrenhamente suas pautas, né? Então, era apenas uma brincadeira, obviamente, o projeto é extremamente meritório, falar sobre segurança alimentar e garantia, né? Da alimentação em um momento que o nosso Estado vive a crise econômica e fiscal de muitos anos, mas também vive a recente crise da pandemia, é obviamente fundamental. E um projeto que busca incentivar a participação do setor empresarial, do setor econômico nessas iniciativas de combate à fome e de segurança alimentar, é ainda mais sensível, então, obviamente, portanto, no mérito o parecer é favorável. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha, pela Comissão de Saúde. Em primeiro lugar, elogiar a iniciativa do projeto de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, o tema segurança alimentar é um tema que os dois parlamentares vêm desenvolvendo com uma certa frequência nessa casa sobre diversos lugares, demonstrando, assim, a relevância do tema e a importância que essa casa deve ter de pautar estas questões que tanto contribuem para a saúde. Por isso, nosso parecer é favorável acompanhando o substitutivo da CCJ. Para permitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Uma questão de ordem, Tia Ju, por gentileza, poderia... Aproveitando que V. Exª está ao microfone, a presidência designa em relatoria especial, deputada Célia Jordão. Logo em seguida, a questão de ordem. Acompanho o parecer da CCJ. É para solicitar a V. Exª que também consignasse o parecer da Comissão de Economia e Indústria e Comércio, tendo em vista que um dos critérios para avaliação da emissão do selo de segurança alimentar é também o apoio à produção e a comercialização dos produtos. A presidência acolhe o pedido de V. Exª e já designa colher o parecer agora da comissão solicitada por V. Exª, que é o deputado Valdeck. Deputada Tia Ju, o projeto da deputada Lucinho e deputado Luiz Paulo, que cria o selo Mais Segurança Alimentar, portanto, buscando ressaltar a importância da segurança alimentar e nutricional da nossa população. Eu fiz uma emenda que já foi incorporada para que o projeto se integrasse a uma política já instituída. É uma agenda muito importante. Nós temos, por exemplo, V. Exª que falava mais cedo sobre a pauta da criança e do adolescente. Nós temos, por exemplo, na faixa da infância um número absurdo no Brasil, praticamente epidêmico, de obesidade infantil. Então, é muito importante que a gente tenha políticas que fortaleçam e favoreçam a segurança alimentar e esse selo é mais uma iniciativa que vai nessa direção do Estado do Rio de Janeiro. Saúde a Lucinha, saúde a Luiz Paulo. O parecer é favorável nos termos do parecer emitido pela CCJ, nos termos do substitutivo da CCJ. pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que é que era discutir, encerrado a discussão, em votação substitutivo. os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Eu gostaria aqui de submeter ao plenário a antecipação das duas sessões extraordinárias que faltam, já que a gente concluiu antes do horário previsto. Se o parlamento assim concordar e aceitar, a gente vai já puxar as duas sessões extraordinárias. todo mundo concorda? Estão todos de acordo? Então, vamos seguir. Já vendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presença convida o deputado, a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 31ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 39 minutos. Lida e aprovada a ata, passe a ordem do dia. A primeira sessão extraordinária no dia 13 de abril de 2022. Anuncio regime de urgência em discussão única projeto de lei número 3540 de 21 de autoresta do deputado Marcos Mille que dispõe sobre a convocação de aprovados dos certames do corpo de bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro. Se bem emerge na forma que menciona pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa Civil de Servidores Públicos de Orçamento de Finanças de Ação Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marcio Pacheco. Pessoal, estava a sua excelência que remetesse o projeto à CCJ a possível anexação ao PL 3154 2020. Preciso a sua excelência autorizar a remeter à CCJ. Remeter novamente à CCJ? Pela ordem do deputado Luiz Paulo. Aliás, não é nem pela ordem, é uma questão de ordem. Sr. Presidente, Sra. Presidente, Projeto de Lei 3540 de 21 de autoria a deputados Marco Mille dispõe sobre a convocação de aprovados no certame do Corbombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Em 2020, como disse o deputado Marcio Pacheco, tramitou nessa casa o PL 3154 de 20 de autoria do deputado Renato Zaca, que recebeu coautoria de diversos parlamentares, que eu vou me aqui abster de ler. E esse projeto autorizava o governador a fazer o chamamento dos concursados de 2002. ocorre que esse projeto virou lei. Virou lei. É a lei 9.333 de 2021. É lei. É uma lei autorizativa. E o governador não chamou ninguém. Então, uma lei que até agora é inócua. 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 Sobre uma tese constitucional, se tem uma lei, deputado, não estou discutindo o voto do deputado Marcio Pacheco, seria pela anexação, ou prejudicabilidade, que seria o termo mais correto. Mas ocorre, senhora presidente, que também essa é uma casa política. Essa é uma casa política. política. Então, seria necessário que o governador cumprisse o que foi autorizado pela lei 9.333 de 2021. Assim posto, eu arguo do presidente da CCJ, deputado Marcio Pacheco, se esse projeto não devia continuar, visto que o governador vai dar prejudicabilidade. Mas na hora que ele for dar prejudicabilidade, ele vai verificar o seguinte, tem uma lei que eu posso chamar esses concursados com o bombeiro e não estou chamando. Então, queria arguir isso do presidente da CCJ, deputado Marcio Pacheco, para ver se há concordância nessa tese, não estou dizendo que isso é uma tese jurídica, estou dizendo que essa é uma tese política. Deputado Marcio Pacheco, ouviu o que o deputado Luiz Paulo falou? A questão toda é que, de fato, o deputado Luiz Paulo chama a atenção, que não é anexação, eu fiz a, eu li um outro parecer, o projeto seria pela prejudicabilidade, de fato, há uma lei em vigor. Eu vou manter o voto pela prejudicabilidade, nós já temos uma lei em vigor. Se não for para manter o voto pela prejudicabilidade, prefiro remeter a CCJ com a nova análise, não sei que o deputado Luiz Paulo tenha voto divergente, sem prejuízo, porque, na verdade, este projeto, o primeiro projeto que deu para a prejudicabilidade, ele é autorizativo, então, eu vou manter o meu voto como falei em primeiro plano. Senhora Presidente, eu queria propor uma harmonização. O deputado Márcio Pacheco é o presidente da CCJ e é nessa casa o líder do governo. Representa aqui, como líder do governo, uma bancada de 51 deputados. eu estou nos 19, nós estamos nos 19, não nos 51. Ora, então, o que eu ia sugerir como mediação? Remeter a CCJ, remeter a CCJ, como ele tem feito outras vezes, e ele, como líder do governo, entrar em contato com o governador, arguindo se o governador, ainda em tempo hábil, de acordo com a legislação eleitoral, ainda pode fazê-lo, se ele não vai cumprir a 933, 9333 de 21 e chamar os concursados, que essa é a questão central, uma lei, outra lei, mas é chamar os concursados, é isso que todos nós queremos, inclusive os concursados. então, eu queria submeter ao presidente essa posição mediadora, se é possível. Deputado Márcio Pacheco, aqui, presidindo essa sessão nesse momento, eu concordo com, não sou, não faço parte da comissão, estou na presidência, só dando a minha sugestão também, eu acho que o mais óbvio a fazer seria isso, chamar, a mediação já está feita aqui, o deputado não deu voto divergente, deu uma proposta, que o que cabe nesse momento não é a lei A, a lei B que foi aprovada ou que vai ser aprovada, é a que já foi aprovada e que os concursados sejam chamados, porque já existe uma lei posta, né? Os concursados precisam ser chamados, há uma necessidade, isso todo mundo, todos nós aqui já sabemos, há necessidade desse chamamento, há um déficit de profissionais e eu acho que a melhor, a melhor situação seria essa, o líder do governo se comprometer em estar com o governador e ele poder estar chamando, tirar aí uma comissão desses concursados, ir até o governador e ele assumir que irá chamar os concursados e para além de assumir que irá chamar os concursados, deputado Asso Pacheco, é chamá-los de fato. Deputado Atia Ju, deputado Atia Ju, deputado Valdeque, eu, eu, deputado Atia Ju, tem o domínio, nós, é o bairro da família que são o bairro do Sábio da família, nós queremos saber... Deputado, eu, tecnicamente, tecnicamente, entendo a ponderação do deputado Marcio Pacheco, entretanto, isso aqui é a sede do Poder Legislativo Estadual, essa é uma casa onde a tecnicalidade tem lugar, no processo legislativo, nos pareceres, nas fundamentações, mas essa é uma casa, como disse Luiz Paulo, e eu aqui repito, eminentemente política. Essa casa já assumiu, já adotou uma posição transformada em lei no ano passado sobre essa matéria. Como o Marcio Pacheco, nosso querido colega, veste, digamos assim, usa esse duplo boné, presidente da CCJ e líder do governo, e essa lei já está em vigor, depende única e exclusivamente de uma atitude do governador de cumpri-la, Marta, para fazer o que todos nós esperamos, primeiro, não só o que todos nós esperamos, mas fazer aquilo de que precisa o Estado do Rio de Janeiro, porque tem demanda no Estado. Nós precisamos de vocês no serviço público, precisamos de vocês no serviço público. E aí, é o mínimo, esse encaminhamento feito pelo Luiz Paulo, que é um encaminhamento equilibrado, mediador, harmonizador, nas palavras dele, é o mínimo que se espera, é ter uma posição concreta, afinal de contas, o governador vai fazer isso quando? Qual é a data? Qual é o cronograma, deputado Márcio Galberto? Quando é que vai ser? Porque nós não estamos aqui para aprovar leis à toa, o governador não está lá para sancionar leis à toa, isso aqui não é uma brincadeira legislativa, ninguém está brincando aqui, ninguém está brincando, portanto, é saber exatamente em que momento vai acontecer aquilo que a lei prevê, que agora está nas mãos do governador. Esse encaminhamento, essa mediação, com tranquilidade, com serenidade, e aí, de preferência, o governador fazendo esse gesto, diante de uma comissão dos concursados, na presença do líder do governo, perfeitamente, mas algum retorno a gente tem que ter, porque aqui nós não brincamos de colecionar leis, aqui não é uma gincana, aqui não é uma gincana sobre quem aprova mais leis, com mais artigos, com menos artigos, aqui as leis são aprovadas com o intuito de melhorar a vida do Estado, da sua população, isso envolve também os servidores concursados que integram a população do Estado do Rio de Janeiro, portanto, é uma manifestação que eu quero fazer, endossando o encaminhamento do deputado Luiz Paulo. Deputado Márcio Pacheco, antes da resposta, a vossa excelência, a deputada Marta Rocha também quer fazer uma intervenção. Presidente Tia Ju, eu vou ser... Eu queria só pedir... Eu queria só pedir se vocês me davam a honra de me ouvir e falar de um modo muito preciso e objetivo, tá? Primeiro, deputada Tia Ju, é preciso que se diga que quem está aqui na defesa dessa causa e usou a palavra deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, deputada Marta Rocha, são deputados da oposição, mas que tem clareza da importância do serviço público e tem clareza da importância das forças de segurança. Quem tem dúvida da importância do corpo de bombeiros, para um minuto, pensa no que aconteceu em Petrópolis e pensa que o dano que seria muito maior se não houvesse a presença da defesa civil. Então, para um governo que faz questão de dizer que é, que valoriza a segurança pública e concebe a segurança pública, o corpo de bombeiro nesse cinturão de proteção, me causa espanto que uma lei tenha sido decidida nessa casa no ano passado e que se tenha que trazer o tema novamente a debate para lembrar o governador da importância desse tema. Então, se o governador quer mostrar o seu respeito, a sua admiração pelo corpo de bombeiro, o faça agora e não diga, e não diga que vai fazê-lo depois das eleições, mesmo porque nós temos um prazo e discutimos isso aqui amplamente no mês passado e esse prazo se encerra agora em 30 de junho. E esse débito que o governo tem com a defesa civil tem com a polícia militar que está ali, com o concurso da questão da idade. Então, deputado Márcio Pacheco, o senhor lidera um grupo expressivo de deputados. nós da oposição temos muito respeito pela sua atuação e sabemos que a sua tarefa não é uma tarefa fácil. Mas o que nós estamos aqui através da liderança, da legitimidade do nosso mandato a questionar aqui e a pedir a sua intervenção é que o senhor faça o governador primeiro a cumprir a lei que não é a favor nenhum e segundo a mostrar para ele que está na hora dele demonstrar o efetivo respeito e apreço às forças de segurança. Então, faça nesse momento com a defesa civil no concurso agora colocado e com a polícia militar na questão da idade. Muito obrigada. Deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo, está aguardando a resposta de Vossa Excelência para ele decidir se vai dar ou não o voto divergente. Senhora Presidente, como encaminhado pelos colegas que me antecederam, eu quero acolher aqui a questão de ordem, deputado Luiz Paulo, farei mediação juntamente com o governador. Como de costume, com muito respeito aos meus colegas da oposição, vou efetivamente conversar tanto nas secretarias pertinentes como com o governador a respeito da lei que está em vigor e nesse sentido faço a mediação e mantenho meu voto pela prejudicabilidade. Senhora Presidente, eu louvo que o deputado Márcio Pacheco vá fazer essa mediação no cumprimento da 933 de 21, mas voto para remessa a CCJ. Deputado Márcio Pacheco, não seria prejudicabilidade remeter a CCJ. Eu acolho a sujeção do deputado Luiz Paulo para a nova remissão a CCJ e não na prejudicabilidade. Pode remeter a CCJ se fosse excelência se autorizar. Será remetida a CCJ. Parabéns. E ficamos aqui no aguardo porque meu coração e meu corpo também é vermelho. É... É... Então... Obrigada, gente. De vez em quando eu venho toda de vermelho e os deputados ficam brincando comigo. Tia Ju, a senhora agora é do PT? Não, vocês não sabem. Quando eu venho de vermelho, é em homenagem ao corpo de bombeiros. Sempre. Vocês são os queridos. Parabéns, meu querido. Parabéns, parabéns. Parabéns. O deputado Márcio Pacheco vai fazer a mediação e a gente vai ficar aqui acompanhando. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de resolução número 1034 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha, que institui a política de acessibilidade na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dependendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência e da mesa diretora. Parabéns, de parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parabéns, de parecer pela juridicidade. Parabéns, de parecer pela comissão de pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado... Deputada Franciane Mota. Deputado Pedro Ricardo. A presidência designa relatoria especial o deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, olhando aqui para a deputada Marta Rocha e para a nossa deputada da acessibilidade, se eu não votar favorável, eu estou liquidado de vez. Parecer no mérito é super favorável. Obrigada, deputada. Deputado, pela mesa diretora, deputado Valdeci da Saúde. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, em discussão... Pode fazer uma observação rápida, presidente? Deputada Marta Rocha. Na verdade, eu queria fazer uma saudação especial à nossa eterna líder, deputada Tânia Rodrigues, que sempre nos traz essas questões tão importantes, vinculadas à pessoa com deficiência e às questões da acessibilidade. A deputada Tânia Rodrigues, durante muito tempo, presidiu nessa casa a comissão da pessoa com deficiência. Quando esse prédio aqui começou a ser reestruturado, a deputada Tânia Rodrigues foi chamada pela presidência para exercer aqui uma espécie de vigilância sobre as decisões arquitetônicas que seriam tomadas para receber não só o volume de pessoas que aqui se dirigem, mas, sobretudo, para o bom exercício das funções dessa casa. inclusive nesta casa, em diversos setores, nós temos a participação de pessoas com deficiência realizando tarefas de extrema relevância. O que a gente quer com esse projeto é tornar essa casa cada vez mais humana, é o olhar de todas as atividades aqui realizadas, que tem um olhar que permita a integração de todas essas pessoas, que permita a acessibilidade e que a gente possa ter um compromisso desde o primeiro momento quando alguém chega a essa casa até o momento quando ela sai dessa casa. Nós temos aqui um corpo de seguranças, nós temos aqui alguns seguranças muito sensíveis, eu quero fazer um destaque aqui, que é o Segurança André, que toda vez, já observei, que toda vez que chega alguém com uma necessidade especial ou com deficiência, ele imediatamente oferece ajuda. Uma vez eu perguntei o porquê disso, porque eu tenho uma mãe que está em cadeira de rodas e ele disse que trabalhou durante muito tempo da sua vida com uma pessoa que era cadeirante. Então, o que nós desejamos aqui é que esse bom exemplo que foi dado por essa casa na adaptação desse prédio, ele se estenda e que vire verdadeiramente uma política de atendimento, uma postura dessa casa e que tenha aí esse olhar da inclusão e da acessibilidade. Então, muito obrigada a todos aqueles que deram seus pareceres e que a gente possa verdadeiramente ter esse compromisso firmado nas ações dessa casa. Muito obrigada. Parabéns, deputada Marcia Rocha. Parabéns, nossa querida Tânia, nossa eterna deputada, que sempre nos inspira, que fez, quem esteve na legislatura passada com vossa excelência, convivendo dia a dia, nunca mais foi a mesma. Nós nunca mais conseguimos ver o mundo da mesma maneira. A gente agora só consegue ver o mundo com acessibilidade. Eu sou uma, todo lugar que eu chego, eu já pergunto, como é que a pessoa com deficiência vai acessar isso aqui? Mas eu agradeço muito a vossa excelência por conviver com a gente e fazer a gente ver o mundo dessa forma. Um mundo inclusivo. Parabéns, parabéns, deputada Marta Rocha. Pela comissão, já foi colhido todos os pareceres, o deputado já deu para ensinar, pela mesa diretora, deputado Valdeci da Saúde, dá o parecer. Já deu? Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos ou em discussão? Encerrada a discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação, senhores que aprovam, mandam-se como estão. Aprovado, vai a promulgação. nada mais havendo a tratar na primeira sessão extraordinária, passa-se... Havendo o número legal. A segunda... Está encerrada a sessão. Havendo o número legal sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a segunda sessão extraordinária. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 43ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 40 minutos, encerrou-se às 17 horas e 2 minutos. A vida aprovada a ata passa-se à ordem do dia. Segundo a sessão extraordinária, dia 13 de abril de 2022, anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei número 5.299 de 22, de autoridades deputadas Alexandre Freitas, Dionísio Lins, que altera a lei número 5.427 de 1º de abril de 2009 e da outras providências, pareceres às comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de servidores públicos favoráveis com emendas, relatores deputado Luiz Paulo e Flávio Serafim, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de servidores públicos às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável com submeta aglutinativa às emendas 1 da comissão dos servidores e 3 de plenário. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere o pedido de V. Exª. Pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafim, deputado Elionmar Coelho. favorável, presidenta. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo. Senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, vai autógrafo. para declarar voto, presidente? Ah, assim que, antes, porém, uma declaração de voto já havia sido pedida pelo deputado Alexandre Freitas. Conceder a vossa excelência. Bom, considerando o parecer da CCJ, vou aglutinar também as declarações de voto. Então, a primeira declaração de voto é referente ao PL 535375, que eu agradeço aos meus pares pela aprovação, inclusive pelo aperfeiçoamento do projeto, já que a gente previa 32 meses no parcelamento e foi aprovado aqui nessa casa 48 vezes, ou seja, muito melhor para o pagador de impostos. E representa a solução, uma meia solução, já que imposto é roubo e o ITD sequer deveria existir, mas já que ele existe, que ele seja mitigado e parcelado para que as pessoas consigam pagá-lo com mais tranquilidade, já que é realidade hoje no Estado do Rio de Janeiro inúmeras pessoas de classe média que hoje não conseguem sequer fazer a transmissão do seu imóvel ao seu patrimônio individual por conta do valor extorsivo do ITD que vigora aqui no Estado do Rio de Janeiro. E outra declaração de voto, lembrando que esse projeto foi em coautoria com o deputado Luiz Paulo. O meu social-democrata favorito. E a declaração de voto também no PL 5299 em que a gente cria uma burocracia e limita a capacidade do fiscal, não aquele fiscal honesto, correto, que é atencioso com o empreendedor do Estado do Rio de Janeiro, mas aquele fiscal vagabundo ou então incompetente que não atua com a com a conduta, com a devida conduta que ele deveria atuar. E muitas das vezes faz o empreendedor refém de um auto de infração totalmente arbitrário e sem o mínimo indício de prova da infração que ele alega. Então, hoje, a partir de agora, o fiscal vai ter que comprovar efetivamente a suposta violação que ele acusa o empreendedor e com isso eu tenho certeza que os empreendedores do Estado do Rio de Janeiro verão o seu direito de defesa e, principalmente, um processo administrativo mais justo na hora da fiscalização. Obrigado, presidente. Há sobre a mesa requerimento de inclusão no dia do projeto de número 4859 de 21 do deputado Adânio Monteiro. Os senhores que aprovam a pergunta desse comissão. Aprovada. Há sobre a mesa requerimento de inclusão no dia do projeto 5200 de 21 da deputada Renata Souza. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Há sobre a mesa requerimento de inclusão do projeto 811 de 21 da deputada Renata Souza. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Há sobre a mesa requerimento de inclusão do projeto 1362 de 2019 da deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto 5455 de 22 da deputada Marta Rocha, senhores que aprovam como estão, aprovado nada mais havendo a tratar na segunda sessão extraordinária da ordem do dia a mesma está encerrada passa-se ao expediente inicial, primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente deputada Tia Ju senhora senhores e senhores deputados ainda presentes deputado Valdeque Carneiro deputado coronel Salema senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota deputado coronel Salema amanhã dia 14 de abril é quinta-feira santa quinta-feira santa exatamente porque precede a data importantíssima do cristianismo que se dá que se dá na sexta-feira santa com a crucificação de Cristo Jesus e posteriormente o domingo da páscoa e o sábado de aleluia e o domingo da páscoa que simboliza a ressurreição eu quero me expressar sobre essas datas importantíssimas do cristianismo nos tempos que nós vivemos o maior legado deputada Tia Ju que o cristianismo nos trouxe vossa excelência há de concordar comigo o maior legado foi o perdão porque até o advento de Jesus Cristo valia a lei de talião olho por olho dente por dente e com o advento da mensagem da essência do cristianismo foi estabelecido o perdão característica da civilização pós a vinda de Jesus Cristo e o novo testamento que é construído redigido publicizado principalmente pelo apóstolo apóstolo Paulo nos trouxe através das parábolas de Jesus Cristo um legado de ensinamentos um legado de ensinamentos e a bíblia é o livro mais livro mais lido do mundo e já tem mais de dois mil e vinte e dois anos e eu estou falando sobre isso porque essa comemoração da morte e da ressurreição de Jesus deveria ser sempre uma reflexão sobre o comportamento da sociedade e da sociedade mundial mas principalmente da sociedade ocidental visto que em tese é defensora desses valores mas o que a gente vai estar vendo crescer é a guerra é o crime é a desordem é a fome é a miséria é o desrespeito ao meio ambiente é cada vez se cavar um fundo mais um fosso mais profundo das disparidades sociais que é a antítese do que pregou prega os valores do cristianismo então eu queria mostrar a importância da reflexão até porque deputado Valdeck o senhor que sempre foi um estudioso daquilo que eu defendo como sendo os conceitos fundamentais da teologia do primado da essência do cristianismo é a primazia do trabalho sobre o capital isso é um primado do cristianismo Cristo Jesus Cristo era carpinteiro isto é trabalhador da carpintaria assim o era também São José e os apóstolos senhora presidente também eram profissionais pescadores tecelãos mas todos trabalhadores então a teologia cristã nos aponta que o trabalho teria que ter primazia sobre o capital e o que a gente vê nos tempos atuais é exatamente o oposto e aí o desemprego a falta de renda a miséria a fome cada vez crescendo mais e milhões e milhões de dólares sendo gastos em armamento para sustentar guerras fraticidas como essa por exemplo da invasão da Rússia através do Putin à Ucrânia Putin porque é o líder máximo da Rússia então eu verifico que o Papa em pronunciamentos sucessivos tem vindo a público pedido uma mesa de negociação e a paz na Ucrânia e o faz com a autoridade que tem de ser o pastor maior da Igreja Católica Apostólica Romana é o Papa eleito e escolhido então senhora presidente eu volto a repetir é necessário que esta semana que se inicia amanhã com a quinta-feira santa esse tema seja central o tema do respeito da dignidade da distribuição de riqueza da paz da harmonia da solidariedade porque esses são os verdadeiros princípios do cristianismo aí é que se respalda senhor deputado Salema a doutrina social da igreja a doutrina social da igreja da primazia do trabalho sobre o capital também tem todos esses princípios que eu acabei aqui de enumerar espero que todos possamos fazer essas reflexões e não acharmos que a Páscoa servirá única e exclusivamente para comer chocolate para quem pode comprar ou para festejar feriados era essa mensagem que queria trazer senhora presidente obrigada deputado próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputado tia ju que preside este expediente final deputado salema deputado luiz paulo deputados e deputadas do plenário virtual cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela tv alergi nos seguem pelas redes sociais imprensa trabalhadores e trabalhadoras desta casa deputado luiz paulo nós não combinamos eu sequer sabia qual seria hoje o seu pronunciamento mas é muito interessante que vossa excelência nesse expediente final faça menção a semana santa invocando entre outros valores o valor do trabalho e fazendo menção a própria a própria sagrada família como sendo uma família de trabalhadores nesse sentido é que eu quero pegar o bastão como se estivéssemos numa corrida de revezamento e dar sequência a esse tema fazendo aqui uma leitura a leitura de uma nota oficial datada de 12 de abril de 2002 escrita em volta redonda e a nota do bispo Dom Luiz Henrique da Silva Brito bispo de Barra do Piraí e volta redonda e ele começa a nota dizendo o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do senhor todo poderoso Tiago 5 4b com preocupação humana e pastoral tomei conhecimento da mobilização que se encontra em andamento entre numerosos trabalhadores da companhia siderúrgica nacional trata-se dadas as informações recebidas de uma legítima e necessária organização em vista da reivindicação de melhores salários de participação nos lucros e rendimentos da empresa e ampla cobertura do plano de saúde diante disso faz-se necessário ressaltar em conformidade com a doutrina social da igreja que não é lícito veja o deputado Luiz Paulo a confluência da intervenção de vossa excelência com esse texto do bispo Dom Luiz Henrique que não é lícito obter o lucro a custa da dignidade do trabalhador da sua humilhação e da violação dos seus direitos as pautas acima mencionadas revelam-se portanto justas e dignas de apoio e solidariedade por parte daqueles que creem no Deus amor e desejam que a sua vontade seja feita na terra tal como é feita no céu de fato ele abre aspas o trabalhador deve ser remunerado de tal modo que tenha a possibilidade de manter dignamente a sua vida e a dos seus sob o aspecto material social cultural e espiritual considerando-se a tarefa e a produção de cada um assim como as condições da empresa e do bem comum fecha aspas não é uma citação de nenhum sociólogo do trabalho é uma citação nada mais nada menos da Gaudium Space Gaudium Space é a única constituição pastoral e a quarta constituição episcopal do concílio Vaticano II de 1965 o que significa dizer que aos trabalhadores deve ser assegurada justa remuneração que seja capaz de suprir as suas necessidades e as de sua família além disso os trabalhadores devem participar de modo justo daquilo que eles mesmos produziram a igreja em sua doutrina social não condena o lucro desde que seja partilhado por todos aqueles que ajudaram a gerá-lo o que comumente se chama participação nos lucros e resultados lamento que um grupo de trabalhadores ligados à organização da mobilização em questão tenha sido sumariamente demitido pergunto-me se a demissão desses trabalhadores não esteja fundada no fato de que justamente esses estejam à frente da mobilização o que tornaria essas demissões imorais e pecaminosas por isso expresso vivamente o seguinte apelo que aos trabalhadores demitidos seja demitido seja devolvido o seu posto de trabalho assegurando-lhes assim a dignidade e a paz de espírito por fim apelo à consciência dos que estão investidos de autoridade e aos dirigentes da CSN para que contribuam pode pegar por favor muito obrigado para que contribuam conforme suas possibilidades e competências no avanço das negociações procurando de modo preferencial corresponder às necessidades dos trabalhadores próximos das festas pascais desejo ardentemente que a glória do Cristo ressuscitado brilhe sobre a vida de todos que esperam ver realizadas as suas esperanças assina como já disse Dom Luiz Henrique da Silva Brito bispo de Ocesano de Barra do Piraí e Volta Redonda essa nota oficial que eu fiz questão de ler na íntegra dialoga dialoga perfeitamente com a intervenção do deputado Luiz Paulo e faz alusão deputada Tiaju a um conflito em curso mais uma vez na CSN que é uma poluidora da natureza aqui no Rio de Janeiro é responsável por uma montanha de escória que está a menos de 50 metros do leito do Rio Paraíba nós já denunciamos a nossa comissão de saneamento ambiental já denunciou até agora nada foi feito se aquela escória cair no leito do Rio a contaminação será de grandes proporções inclusive chegando aqui ao guandu alimentado pelo Paraíba muito bem eu quero aqui dizer que desde o dia 5 de abril há uma paralisação de trabalhadores e trabalhadoras da CSN no contexto das negociações do acordo coletivo de trabalho 2022-2023 também para recuperar o seu plano de saúde que sem nenhuma discussão sem nenhuma negociação a empresa transformou em meramente local era um plano de saúde nacional enfim uma série de reivindicações muito justas participações dos lucros das empresas como menciona aqui o Dom Luiz então eu queria mencionar que além desse movimento que é legítimo o nosso mandato está solidário à luta dos trabalhadores e trabalhadoras da CSN mais ainda com os que foram demitidos porque é isso que o bispo Dom Luiz fala agora houve uma demissão uma demissão de dez lideranças do movimento no dia 11 de abril foram sumariamente demitidos o Ministério Público do Trabalho já expediu uma notificação recomendatória para que a CSN reintegre esses empregados é uma covardia não negociar não receber a representação dos trabalhadores e ainda por cima demitir a liderança do movimento ou seja nós não estamos mais não estamos mais em um regime ditatorial embora o presidente da república seja afeta a ditadura e adore torturadores nós não estamos no regime ditatorial é preciso respeitar o movimento dos trabalhadores é preciso respeitar o direito de greve é preciso respeitar a legítima negociação que os trabalhadores e trabalhadoras da CSN fazem no contexto do seu acordo coletivo de trabalho não é extemporâneo chegou o momento da negociação e a CSN não quer negociar quer coibir o movimento e faz isso demitindo sumariamente de maneira criminosa as suas lideranças por isso faço aqui essa manifestação agradeço porque essa nota de Dom Luiz Henrique deputado Luiz Paulo lembra a boa tradição daquela diocese da época de Dom Valdir Calheiros de saudosíssima memória do Rio de Janeiro e no Brasil um bispo absolutamente progressista e sintonizado com a identidade com a identificação entre as mensagens do cristianismo da palavra com a luta por uma sociedade mais justa mais igualitária e mais fraterna e por último deputado Tia Ju eu quero também fazer menção a uma nota pública hoje eu estou trazendo notas a uma nota pública assinada pelo fórum Grita Baixada eu saúdo aqui o Adriano na figura do Adriano todo esse movimento esse coletivo que há muito tempo organiza na Baixada das lutas sociais dos movimentos sociais as pautas sobre a Baixada Fluminense estudando inclusive produzindo conteúdo sobre a Baixada Fluminense e o fórum Grita Baixada produziu uma nota pública luto por um filho da rede de mães da Baixada deputada Tia Ju no caso aqui nós estamos falando da Luciene Silva fundadora da rede de mães e familiares de vítimas de violência do estado na Baixada Fluminense nós já estivemos aqui com esse fórum com esse coletivo de mulheres vítimas de violência da Baixada em audiência pública da nossa comissão de direitos humanos a Luciene há 17 anos em 2005 perdeu o seu filho naquela chamada chacina da Baixada pois bem no último dia 11 no contexto de uma operação do batalhão de polícia de choque ela perdeu um outro filho no bairro de Guadalupe no contexto dessa operação do batalhão de choque quero aqui dizer que nós temos toda a solidariedade a Luciene ao Carlinhos a sua família aos seus amigos aqui endossando a nota do coletivo Grita Baixada e ao mesmo tempo dizer que não é normal deputado Luiz Paulo não é normal deputado Tiaju que haja tanta morte no estado do Rio de Janeiro e não haja tanta morte e entre elas um número expressivo de mortes provocadas pela ação pela atuação de agentes de segurança e com isso eu não quero responsabilizar individualmente o agente de segurança quero responsabilizar quem comanda essa polícia quem comanda essas forças de segurança é inaceitável que o Rio de Janeiro continue sendo dia após dia semana após semana mês após mês ano após ano um estado que lidera rankings de mortes decorrentes da intervenção policial por isso eu quero aqui me solidarizar com o Fórum Grita Baixada por esta nota quero me solidarizar em especial com a Luciene por sua coragem por sua luta liderando esse movimento de mulheres vítimas de violência do estado na Machada Fluminense e esperar que ela suporte que ela suporte mais esse baque mais esse petardo com a perda de um segundo filho 15 anos depois na verdade 17 anos depois da perda do primeiro mais uma vez essa tragédia se abate sobre a família da Luciene a polícia não é milícia oficial não há entre as prerrogativas das forças policiais não está aquela de matar nem de executar em confronto em situação em que a polícia está sendo atacada alvejada é claro que precisa reagir mas em outras circunstâncias batidas policiais operações para investigar tem que se basear em inteligência em planejamento em informação em tecnologia não é para entrar na comunidade esculachando a população invadindo residências atirando a esbo isso não pode continuar acontecendo e olha que nós temos nas nossas polícias tanto na militar quanto na civil quadros qualificadíssimos qualificadíssimos então não falta qualificação de comando não falta qualificação nas esferas intermediárias da polícia militar mesmo entre praças gente cada vez mais qualificada estudada é preciso mudar a lógica é preciso virar a chave não pode haver tanta morte no Rio de Janeiro e menos ainda com a participação dos agentes que devem zelar por nossa segurança por nossa integridade enfim eu quero aqui dizer essa palavra muito breve subscrevendo a nota pública do fórum do fórum Grito Abaixada e mandando um beijo carinhoso solidário a Luciane Silva por mais essa perda na história de sua família não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos uma ótima final um ótimo final de tarde e uma excelente semana santa e uma ótima final